Então, semana passada, a gente começou a aprender as klutz. Klutz são as roupas, né? E as duas primeiras roupinhas que nós aprendemos foi essa daqui, ó. A primeira foi essa. Essa nós chamamos de blouse. Blouse, né? Então, blouse é a blusa. Tá todo mundo de blouse aí? Deixa eu ver. Tá, né? A tia também tá de blouse, ó. Tô de blouse, ok? Dois. Afternoon. Deixa eu ver mais, tem mais gente chegando. Hello, good afternoon. Tudo bem? Good afternoon. É o Benício que chegou e o Marcelo, né, Marcelo? A gente tá relembrando aqui que semana passada, nós começamos a aprender as klutz. As klutz são as roupas. Então, nós temos muitas roupinhas pra gente aprender, né? E essa primeira aqui é a blouse. Então, semana passada a gente aprendeu a blouse, né? Então, ó. Tá todo mundo com a blouse aí, não tá? Muito bem. Muito bem. E nós pintamos a blouse com a cor e... Yellow. E yellow, né? Então, a blouse foi da cor e é. Depois, nós aprendemos pants. Pants, que é a calça, né? E nós fizemos, vocês fizeram a pants e pintaram a pants. A cor red. Não foi? A cor red é a cor vermelha. A cor vermelha, né? Então, a pants, ok? Então, good afternoon. Deixa eu ver quem chegou. Hello! Good afternoon! Ô, Tia! Oi! O livro é novo ou é o livro que você vai pegar? Não entendi. O livro é novo pra pegar? Não. O livro, a gente não tem o livro de inglês, não. A gente só vai fazer uma atividade na folha. Tá? Você pede pra mamãe separar uma folhinha aí. Ok? Então, ó, nós temos as... E essa é uma folha branquinha. Uma folha branca. Depois a tia vai falar a atividade de hoje. Então, semana passada, ó, nós temos aqui as duas clubs que nós aprendemos, né? Blouse e pants, ok? Pants. Pants, né? Que é a caos. E... Blouse, que é a blusa, ok? Good afternoon! Quem chegou agora. E hoje... Hoje nós vamos aprender mais duas clubs, ok? A clubs, a primeira clubs que a gente vai aprender agora... A tia vai mostrar pra vocês. A tia vai mostrar pra vocês. Olá, tia. Olá, boa tarde. Tudo bem? É o Miguel? É o Miguel? Ah, é? Ah, é? É. Tá conseguindo? Vou colocar aqui pra gente... Visualizar... Vamos lá. Todo mundo tá vendo? Responde aí pra tia se você... Tia, eu tô vendo. Tá vendo? Então, essa daqui foi a que a gente aprendeu semana passada, né? Tia colocou aqui a clubs da Magali, do Sonic, do Homem-Aranha e da Branca de Neve, né? Depois, agora nós temos aqui o segundo, que são as pentes. Então, nós temos várias pentes aqui. Pentes são as calças, ok? E o de hoje, a gente tem aqui... Os meninos usam essa clubs? Não! Não, só as princesas, né? Então, aqui é a saia, né? Existe um país aí que os meninos usam, mas aqui no Brasil nós não usamos, né? Que isso? E... Aqui nós temos... No inglês, nós chamamos a saia de skirt. Skirt é a saia, né? E as meninas que usam a skirt. Então, nós temos aqui vários modelinhos, né? De skirt que as meninas amam usar, ok? E agora, o próximo, nós vamos vê-lo shorts. Shorts são os shorts. Os shorts nós já podemos usar. Tanto os boys, tanto as girls, ok? Então, os meninos e as meninas podem usar o shorts. Então, o shorts é um short, né? Que nós usamos para brincar, para passear, quando está muito calor, né? Então, nós usamos os shorts, ok? Então, os dois, as duas clubs de hoje. Skirt e shorts. Ok? Então, nós vamos voltar aqui agora. Bicho! Todo mundo viu? Viu? Ah, então essa daqui é quem, gente? Skirt. Skirt. Não, começa com S. Skirt. 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 Isso mesmo, skirt. Skirt. E aqui, nós chamamos de shorts. 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 Tem um S? Também está ouvindo. Shorts. Shorts. Né? Shorts. Começa com Sh. Termina com Sh. Né? Ó, Shorts. Ok? Então, a gente vai voltar agora. A gente vai falar todos juntos agora. é a pants. É a pants. 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 Vamos falar comigo. Essa é a blouse. 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 Esse é o shorts. 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 O shorts. Né? E essa é a skirt. 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 Mas agora, a tia vai contar uma historinha. de uma menina e de um menino estavam brincando em uma pracinha. E aconteceu que essa princesa, essa menina que é uma princesa, igual as meninas aqui, as girls, que são princesas, ela foi brincar na pracinha com uma skirt. E sabe qual era a skirt dessa princesa? A cor era pink. Que cor que é a cor pink, gente? Pink é a cor rosa. E ela usou... Rosa, isso aí. Ela usou uma skirt. Uma pink skirt. Uma salha rosa. E o boy... Quem é o boy? É o menino. Ele usou um shorts. Usou um shorts. Que cor que eram shorts? Blue. Que cor que eram shorts? Blue. Blue. Blue e black. Blue e black. Isso mesmo. Congratulations. Isso mesmo. Mas aconteceu uma coisa. A princesa... A princesa Gil... Ela foi escorregar. Porque na pracinha tem um escorregador. Né? Alô, good afternoon. Tem gente chegando. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A pink skirt dela rasgou na hora de escorregar na pracinha. Ai, e agora? Como que eu vou embora? Ela ficou tão triste. Porque ela tinha ganhado uma skirt da vovó. A vovó deu uma skirt para ela. E aí... O boy... O boy... Que estava lá na pracinha. Que era um amiguinho dela. Quando viu... A saia dela. A skirt rasgada. Ele colocou a mão na cabeça e falou... A sua skirt rasgou. E agora? E agora? E agora? Você não me empresta o seu shorts? Aí ele... Não posso? Como que eu vou te emprestar o meu shorts? Eu vou ficar de cueca na rua? Não posso? Aí... Não pode, né? Senão todo mundo... Cueca no meio da rua. Não pode. Da cara. É... E aí? Eu nunca faria isso. A mamãe teve uma ideia. Já sei. Vou pegar a sua skirt. Vou amarrar ela. E virar para o lado. Onde que não vai aparecer, né? Nada. Só vai aparecer a perninha e não tem problema. E aí... A mamãe deu um jeitinho. E aí eles foram para casa. Então... O boy podia tirar os shorts dele para emprestar para a Gil? Não. Não. Não tinha como, né? Mas de cueca. É. E sem carro? Não. E ele ia ficar de cueca na rua. Não pode, né? Na pracinha de cueca? Não. Não. Não pode sair. Não pode sair com bermuda. É. O que que aconteceu com a skirt dela? O que que aconteceu? Rasgou. 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 Mas por quê? O que que ela fez? Ela escorregou e a saia rasgou. Ela escorregou e a skirt rasgou, né? Mas tudo resolvido. O boy não precisou prestar os shorts dele. Porque a mamãe deu um jeitinho e amarrou a skirt do ladinho para resolver. Né? A gente fez. Entendeu? Tá. Muito bem. Mas agora nós vamos fazer a nossa skirt igual a gente fez semana passada. A gente vai pegar a folhinha. A gente vai dobrar ao meio. Pode? Pode? Vai pegar a folhinha. Ó. Dobrar ao meio. Ó. Dobrar ao meio. Quero ver quem é o esperto que vai conseguir fazer um short dessa cor. Bem bonito. Então, ó. Desse lado aqui. Ó. Tá dobradinho, né? Abre. Desse lado. Aí vai fazer um lado short. E o outro. E o outro. Ó. Desse lado vai ser o shorts. E desse lado, você vai fazer a skirt. Ok? Ok? Então, vamos fazer, ó. Vai ficar assim, ó. Ok? Então, o nosso shorts, ele tem uma listrinha. Um light blue, dark blue. Light blue, dark blue. O que que é light blue? O que que é light blue? Azul claro. O que que é dark blue? Azul escuro. Né? Então, ó. Você vai fazer o seu shorts. Uma cor. Azul claro. Light blue. A outra lista, dark blue. Azul escuro. Que é azul escuro. Ok? Azul escuro. Tem uma canicinha. Pode ser. Não tem problema, não. Azul. Então, ó. O shorts, você vai fazer a listrinha. Ó. Light blue, dark blue. Light blue, dark blue. Ok? Azul claro. Azul claro. Azul escuro. Azul claro. Azul escuro. Tá? É. Você vai montar o shorts aqui, ó. Esse, 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 você tá vendo com o gelo de faturamento? Bem bonito e caprichado. Tem peças que eu deixei em formação, mas eu tinha sal e ajustei, tá? Bem bonito. Bem bonito. Aquele vídeo já seguindo... Do outro lado da folha... Quem for estudando vai fazer, ó. A skirt... Que cor que vai ser a skirt? Pink. 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 Pink é a cor rosa, né? Então, a skirt vai ser com a cor rosa. Então, hoje já temos quatro roupinhas que nós já aprendemos, né? Semana passada foi blouse e pants. A blusa e a calça. Hoje nós estamos estudando o shorts e a skirt. Que é o short e a saia. O shorts e a saia. O shorts e a saia. Shorts e skirt. O que eu tenho? Escuro e claro Isso, então Você vai fazer assim, isso mesmo Primeiro a listinha Clarinho Light blue Acabou? Fez a skirt também Ah, mas não tem padrão Eu esqueci O padrão é Light blue Dark blue Light blue Dark blue Pode ser desse jeito mesmo? É, pra todo mundo ficar igual, né? Que a tia pediu Aí a gente Ainda a gente aprender O short no inglês A gente tá aprendendo que Azul escuro e azul claro Né? São diferentes Então azul claro Light blue Azul escuro Dark blue Ok? Vamos a cor que nós já aprendemos O pré 2 já aprendeu a cor Pink Já aprendeu a cor blue Né? Agora a gente tá só diferenciando O azul claro e o azul escuro Né? Se eu quiser falar verde claro O verde é green no inglês Então se eu quiser falar verde claro Então se eu quiser falar verde claro Eu falo light green Se eu quiser falar verde escuro Aí eu falo dark green Ok? Então existem cores que nós temos escuro E temos claro Então dá pra gente diferenciar Né? Algumas Outras não A gente só tem uma cor Não existe preto claro Não existe preto escuro Né? Então existe só a cor preta Que nós chamamos Green Aí é o cinza Aí é outro nome É grey Aí é grey Né? O cinza é grey Né? Deixa eu ver Nossa! Muito bem! Fez a lista? Eu fiz primeiro só É? Abre o... Milena Milena Teixeira Abre o microfone Que a Tina não tá te ouvindo Pode falar Falou Tá te ouvindo Olha! A skirt dela E o shorts Isso mesmo Olha que lindo Nossa! Ficou igualzinho, hein? Hein? Ficou lindo Muito lindo Você me passa De novo Passar Eu faço Ai, que foco E o shorts Eu já fiz O shorts Tinha Já fez Agora Então agora A outra A skirt Eu vou A minha saia aqui, tá? Linda, Marcelo Linda, linda, linda Amei Sua skirt Ficou igual Da tia, viu? Ih, eu acabei Acabou? Acabei Caprichou, hein? Isso mesmo Ih, acabei Já tia, vê Olha que linda Nossa Mas tem desenhista Eu tô vendo Que tem desenhista Aí, olha Olha Muito linda Do Arthur Né, Arthur? Caprichou Maiara Também tá lindo Lindo, lindo A Milena Teixeira Também tá linda Tia, amor Tia, já acabei Deixa eu ver Sarinha Isso Ih, olha Que linda Nossa Ficou linda A sua Depois você Manda uma foto Pra Sarinha Do Marcelo Também, tá Marcelo Nossa Que lindo Tão foi o seu Ah, ficou igual Da tia, né? Ficou linda José, já acabou José? Não Tá caprichando Aí, né? Quem quiser Depois Pedir pro papai Ou pra mamãe Pro titi Você vai Segurar Você vai Segurar A sua Folhinha Bem bonita E vai Pedir pro papai Pra tirar uma foto Assim, ó Vai segurar E tirar uma foto Pedir pro papai Enviar Pra tia Colocar lá No Instagram Da Escola Tá bom? Só quem quiser Não é obrigado Tá bom? Então se Coloca o seu nome Deixa eu fazer Só tirar uma foto Só É Gabriel fez Gabriel A minha calça Da minha bunda Eu já tinha feito Gabriel Gabriel Fecheu Tia, olha como é que ficou Olha Muito lindo Olha Igual o da tia Muito bem Parabéns Tá bom? Então, ó Combinado Combinado Vai fazer assim Quem quiser Isso, José Olha A tia É o meu Ótimo A tia É o meu Ficou lindo Ficou igual O da tia Né? Muito lindo Parabéns 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 Olha quantos lápis Eu tenho no ovo Nossa Legal, hein? Então dá pra pintar Bem bonito, né? Eu tenho montão de cores Combinado pessoal Então vai todo mundo Ó, quem quiser Eu terminei A folhinha assim Vai tirar uma foto Depois mandar pra tia, tá? Manda lá Deixa eu ver, Sarinha Quem mais acabou? Que a tia quer ver? Ai, que lindo Lindo, hein, Henrique? Ficou igualzinho, Henrique Olha Só tem gente esperta aqui, gente Né? Ó, gente, ó Olha Tia, tô escondendo Pra ver se consigo desenhar bonito Tá Tia Manda foto Hum Vai ser Da Scourge Que é o Da Scourge Da Scourge Que é a saia Pode Esse daqui Que é a saia, ó Vou mandar esse e esse Por quê? Os dois Você vai abrir E vai segurar Pra chorar Ah, tá Tá bom Então Vamos só falar comigo aqui Pra gente relembrar O que a gente aprendeu hoje, né? Então, ó Scourge Que é a saia Scourge Vamos falar comigo de novo Scourge 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 E o E quem é ele? Shorts 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 Scourge Ah, que linda Milena É a Milena ou a Luísa? Milena A Milena Então tá Tem duas Milenas aqui hoje, né? Uhum Mas eu tenho só uma A Milena É a Milena É a Milena Teixeira E a Milena Paz É a Milena Paz É isso? Sim A Milena Imagina A Milena A Milena O seu tá lindo Amei E a Milena Oi Oi E a Milena A Milena Olha Uma borracha Uma borracha Na ponta Que legal Que legal Quando você erra Dá pra você apagar, né? Acabou, José Tinha que ver o seu outro Você tá ficando bonita Acabou a sua skirt O shorts você já fez, né? O Marcelo ficou show de bola E o Marcelo escreveu Que lindo Ele escreveu shorts Que lindo Escreveu skirt Ó Que lindo Pintou as letrinhas Viu? Que capricho Ah, esse eu quero foto Tá bom? Aí depois a Tia vai colocar Sarinha depois Sarinha ficou bonito também Né, Sarinha? O Henrique O Damaiado O Henrique Né? Todos os amigos Agora a gente vai terminar A gente vai terminar A nossa aula Quem não conseguiu? Eu vejo, José Eu vejo O que? A minha filha Eu também Eu também Levi um Negocinho de pângua Assim Ah, eu vejo Mostra pra Tia ele não precisa mais de chave ele tem a garra dele pra abrir então ó a tia vai agora a gente vai colocar a mãozinha lá no alvo sabe por que? vai, vai, né tia? quando a gente vai terminar na semana que vem a gente vai fazer uma coisa bem legal e na semana que vem a gente vai fazer brincadeira brincadeira com as roupas tá bom? aí eu quero ver quem é esperto nessa brincadeira e quem vai brincar se são os meninos ou se vão ser as meninas tá bom? tá no ar mãozinha tá no alto a gente fala o que? vai 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 tchau 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 beijo beijos, beijos kisses, kisses beijos